Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês uma resenha completinha de como fazer a passadeira do tapete Irene. O tapete Irene sem square. Essa passadeira ficou no tamanho ótimo, ficou lindíssima, maravilhosa, e eu vou passar aqui pra vocês todos os detalhes de como eu fiz essa passadeira. Como eu iniciei, com quantas correntinhas, vou passar todinha aqui pra vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Cláudia, aqui do canal Cláudio Cardoso Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação em todas pra vocês receberem todos os nossos conteúdos. E não esqueça de deixar aquele like, que é pra ajudar o nosso canal, porque é muito importante, tá? E pro YouTube estar divulgando o nosso vídeo pra mais pessoas. E também me sigam nas minhas redes sociais. Vou deixar o link abaixo na descrição. Pra quem ainda não me segue no Instagram, e pra quem ainda não conhece a minha página lá no Facebook, tá? Eu vou estar deixando o link aqui abaixo pra vocês estarem indo lá conhecer meus trabalhos, tá? O meus trabalhos lá na página do Facebook é um trabalho novo, que eu abri agora, que eu estou iniciando. E lá eu quero tá fazendo um trabalho diferente com vocês. Quero estar mais próximo de vocês, quero mostrar além do meu crochê, mostrar mais, assim, o meu dia-a-dia, mostrar mais o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo, as ideias. E também compartilhar o trabalho das minhas amigas lá. Porque, gente, é tanta coisa linda, e a gente não consegue tá divulgando, né, muito em outros lugares. Então, aquela página eu fiz exclusivamente pra isso, pra divulgar o trabalhinho de vocês também, tá? Marcar vocês lá na minha página. Já tem algumas coisinhas lá que eu coloquei, tá? Que é recente. Mas eu convido vocês estarem indo lá conhecer, tá? O meu trabalho, tá bom? Então, bora pro vídeo de hoje, sem mais enrolação. Pessoal, eu vou passar aqui pra vocês a lista de material que eu usei pra fazer essa passadeira maravilhosa. Na verdade, eu fiz um jogo de cozinha, né, a passadeira com os dois tapetes, tá? E as cores utilizadas foram essa, todos no fio 6, barbante fio 6. E a marca dos barbantes que eu usei foi o barbante da Eco Brasil, tá? Esse daqui é o marrom, marrom café. Esse daqui é o cru, da Soberano, né, Eco Brasil. E esse daqui, o barroco. Esse daqui é o girassol. Cadê aqui? Aqui. Girassol, ó, cor 9492. Eu amo essa cor, eu amo essa combinação de cor. E aqui, pessoal, tem dois cones. Por que que eu fiz esse daqui? Que eu usei esses dois tons muito parecidos, mas não são os mesmos. Esse cone aqui, esse aqui, ele é o areia da Eco Brasil. Eu tava com esse cone fechado. Eu abri esse cone pra tá confeccionando esse jogo de cozinha. Porém, quando eu cheguei no bico, só me restava essa quantidade aqui. E eu tava produzindo as três peças ao mesmo tempo, né, na produção. E eu fiquei com medo de eu não conseguir fazer os três bicos, né, da passadeira e dos dois tapetes com essa quantidade do areia. Então, eu peguei esse daqui, que é o CAC, também da Eco Brasil. Porém, ele é o CAC, ele tem uma diferença bem pouca de um pro outro, tá? É quase a mesma coisa. A diferença é muito pouca. Eu tinha uma quantidade maior dele, já aberto. Então, eu peguei o CAC pra tá fazendo, finalizando os bicos dos três tapetes. Na passadeira e dos dois tapetes. Pra não dar, se desse alguma diferencinha, pelo menos os três tapetes iam ficar com a mesma diferença, né? Porém, não ficou, pessoal. Olha isso. Não ficou. Essas duas primeiras carreiras aqui é com um areia. E aqui, a parte do leque, já é com o CAC. Então, olha isso. Não dá pra perceber a diferença. Ficou muito, 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 ó. Não dá pra perceber. Então, como eu fiquei com medo, eu fiz até aqui, com areia. Essas duas carreiras. Eu fiquei com medo de não conseguir fazer essas duas últimas carreiras, né, de leque. Nos três tapetes e a quantidade não ser suficiente, né? E eu não tinha outro cone areia. Então, eu fiz essa adaptação e ficou, ó, perfeita. Nem percebe a diferença. Ficou bem parecido, tá? E confeccionei, pessoal, com agulha de quatro milímetros. Que é a agulha que eu sempre uso pra confeccionar as minhas peças, tá? Então, eu vou aqui pesar. Deixa eu ligar aqui minha balança. Pesar. Nossos tapetinhos. Gente, ficou muito linda essa combinação de cor. Ficou incrível. Ó, tapetinho 319 gramas. O nosso segundo tapete. 318 gramas. E a nossa passadeira. 602, 601 gramas. Gente, ficou incrível essa passadeira. Ficou a coisa mais linda, maravilhosa. Eu vou abrir as peças pra mostrar pra vocês, tá? Os tapetinhos eu vou abrir só pra vocês verem como ficou lindíssimo, maravilhoso. Mas nós já temos a videoaula, o passo a passo. Exatamente como eu fiz os dois tapetinhos, tá? Mesma quantidade de carreira, minha quantidade de ponto inicial. As correntinhas, a mesma coisa, tá? A única coisa que eu quero aqui passar com mais detalhes, a resenha bem completinha pra vocês. É da passadeira, como eu fiz ela, que pra quem quiser estar fazendo, pra estar aí fazendo em qualquer tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou passar todas as diquinhas aqui pra vocês. Então, eu vou abrir a peça pra vocês verem e já volto. Aqui está o tapetinho. Pessoal, olha que lindeza que ficou essa combinação de cores. Meu Deus! Fala sério. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa combinação de cores. Eu estou apaixonada. Ficou maravilhoso. Pessoal, esse aqui é o tapetinho Irene sem square. Nós já temos o passo a passo aqui no canal, tá? Eu fiz exatamente como na videoaula. Mesma quantidade de carreiras, início de mesma quantidade de correntinhas. E igualzinho da videoaula, tá? Então, aqui eu trouxe mesmo só pra vocês verem que lindeza que ficou. Olha essa combinação de cores. Eu estou encantada. Amei, amei. Fiz dois tapetinhos, tá? Os tapetinhos ficaram medindo 70 de comprimento por 47 de largura. Tá? Olha que lindo. Estou encantada, encantada, encantada. Ficou maravilhoso. Eu vou agora abrir a passadeira pra passar todos os detalhes de como ficou incrível. E como eu fiz todos os detalhes. Não deixar nenhuma dúvida aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou abrir e já volto. Olha a nossa passadeira. Que maravilhosa que ficou. Meu Deus. Estou encantada com essa peça. Encantada. Que que vocês acharam, pessoal? Que coisa mais linda. Olha que alinhamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, eu estou apaixonada. Muito, muito, muito linda. Pessoal, eu já vou passar a medida aqui pra vocês, tá? Pra mim poder tá passando os detalhes de como que eu fiz. Ela ficou medindo 1,23 de comprimento, tá? Como considerar, né? 1,20. Por 48 de largura, tá? Então, na minha tensão de ponto, ela ficou com essa medida, confeccionado com fio 6 e com agulha de 4 milímetros, tá? Então, eu iniciei com 114 correntinhas. Lembrando que esse tapete, ele é múltiplo de 4, tá? Vocês podem aumentar de 4 em 4, como, né? Diminuir de 4 em 4. Então, eu fiz ela com 114 correntinhas. E fiz exatamente como na videoaula do tapete. Voltei na quinta correntinha, fiz a carreira toda de ponto alto fechada. Exatamente a mesma coisa. Pessoal, o que que muda do tapete pequeno pra passadeira? A única diferença é que aqui na lateral, na parte reta do tapete pequeno, nós ficamos com oito bloquinhos desse de três pontos altos. Oito. Na passadeira, nós ficamos com 28, tá? Então, você vai ficar com 28, você vai ficar com 29, você vai ficar com 30, depende de quantos... De 4 em 4 correntinhas que vocês aumentarem, né? Vai aumentar um bloquinho. Então, aqui no meu caso, eu fiquei com 28 bloquinhos de três pontos altos. Então, como que eu vou seguir lá a videoaula do passo a passo do tapete? A mesma coisa. Exatamente igual. Aqui na parte oval, gente, não muda nada, 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 nada. A mesma quantidade de carreiras, os mesmos aumentos. Lá na videoaula, pra quem for assistir, onde aqui eu começo com cinco pontos altos, lá vai ser a mesma coisa. Aqui onde eu inicio os aumentos que são 12 pontos altos, vai ser a mesma coisa. A mesma quantidade, que são cinco bloquinhos. É igual, 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 gente. A mesma coisa, o mesmo passo a passo, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que aqui, daqui pra lá, na parte reta, nós vamos ter 28 bloquinhos em vez de oito. Então, o que aumenta só vai ser as quantidades dessa parte reta. Somente isso. Chegou aqui, vai continuar, a parte oval vai iniciar no mesmo lugar, vai iniciar com a mesma contagem de ponto. Vai fazer os mesmos aumentos, igualzinho da videoaula, tá? Então, você vai aumentar aqui de quatro em quatro, pra ficar no tamanho que você quiser, de acordo com o seu ponto. Não tem como a pessoa... Ah, mas eu quero fazer um de um metro e sessenta. Com quantas correntinhas eu vou iniciar? Pessoal, vai depender do ponto de vocês. Vocês têm que pegar a fita métrica e medir, gente. Cada quatro pontos, quantos centímetros que dá? No ponto de vocês. Cada quatro, eu vou aumentar de quatro em quatro? E cada quatro pontos, quantos centímetros que me dá? Então, eu quero aumentar mais dez, mais vinte, mais trinta centímetros. Então, vocês vão multiplicar quantos centímetros dá cada quatro pontos. Cada quatro correntinhas, né? No caso. E vão ver até quanto que vocês precisam pra chegar a mais. O meu ficou com um metro e vinte. Eu precisaria de quarenta centímetros a mais pra chegar no metro e sessenta. Então, eu vou fazer a conta, eu vou ver aqui quantos que eu tenho de centímetros. E vou aumentar mais quarenta centímetros. Entendeu? Porque cada um tem um ponto, gente. Não tem como a gente tá passando assim exato. Que nem muita gente vai fazer exatamente como eu fiz essa. Com cento e quatorze correntinhas. Com vinte bloquinhos, vinte e oito bloquinhos, né? De três pontos altos. E pode não ficar no mesmo tamanho que a minha. Pode ficar maior, pode ficar menor. Entendeu? Então, pessoal, depende muito da tensão de ponto de cada um. Lembrando que eu trabalho com agulha de quatro milímetros, tá? Então, gente, ela ficou perfeita. Ela ficou linda. Ela ficou maravilhosa. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Pessoal, meu preço de venda, tá? É o meu preço, tá? Pessoal, lembrando todo mundo aí. Eu vou estar vendendo esse jogo de cozinha por cento e sessenta reais, tá? Ou a passadeira com os dois tapetinhos. Se alguém aí tiver interesse, pessoal, eu envio pra todo o Brasil, tá? Se vocês quiserem, entra no meu link aqui abaixo, ou no meu Instagram, ou na página do Facebook. E me chama lá pra gente conversar, tá bom? Eu envio pra qualquer lugar do Brasil. Faço o pagamento aí de... A gente faz o pagamento aí de várias maneiras, tá bom? Envia link. Então, se vocês estiverem interessados, é só me chamar lá nas minhas redes sociais, tá bom? Que fica mais fácil pra gente tá conversando. Ai, meu Deus, eu tô muito, muito, muito apaixonada por essa peça. Meu Deus do céu, que coisa mais linda essa cor, gente. Amei, 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 amei. Maravilhosa. Então, pessoal, lembrando você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aí no sininho de notificação pra vocês receberem todas as notificações, tá? Deixa seu like, porque, gente, essa passadeira merece esse like. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda! Tá linda, linda demais. Ela merece um like. E pra ajudar nosso canal, claro, né, pessoal? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito, 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 muito mesmo que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá, pessoal? Eu respondo mais o pessoal lá do Instagram e do Facebook da página, porque lá a gente consegue interagir melhor, conversar, tá? Então, pode me mandar perguntinhas lá também que eu respondo, tá, pessoal? Então, gente, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.